Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos conversando o trocando ideias e eu não sei o que você sente se alguém estiver conversando com você desse jeito. O que você sente quando você começa a conversar com alguém e de repente a pessoa finge que você já não existe mais e começa. Eu estou falando com você, mas deixa eu só responder isso aqui que é uma coisa urgente. Hoje o nosso mundo realmente ele está dentro de uma cultura cibernética. Muitos vão chamar inclusive do ciberespaço, esse que não é mais um meio apenas, mas é um lugar onde as pessoas se encontram. Nós hoje estamos começando uma série de programas com o tema, o cristão no mundo atual. O cristão nos nossos tempos, o cristão quais são os seus desafios para esses tempos, quais são as suas vantagens e desvantagens, quais são os riscos de ser cristão nesse tempo que é o nosso. E hoje nós vamos já entrar num tema aqui. Você tem esse aparelho? Ou este? Ou vários aparelhos? Com certeza você deve ter ou na sua casa ou no seu bolso neste momento. Cristãos e redes sociais, essa é a nossa conversa. Esse é o tema do nosso Trocando Ideias deste dia. Por isso eu quero acolher você onde quer que você está. Vamos trocar uma ideia. Mas sem o celular, sem o smartphone, sem o tablet, vamos conversar agora. Porque a melhor operadora ainda continua sendo o encontro. Mas o encontro entre pessoas, não o encontro entre você e a máquina. Por isso, vamos trocar ideia hoje com este tema. E, já que estamos falando de redes sociais, cristãos e redes sociais, nada melhor do que começarmos com a Aline. Bem-vinda, Aline. Obrigada, padre. Boa noite. Boa noite aos convidados. E boa noite a você que está em casa, já nas nossas redes sociais ou nos acompanhando pela TV. É uma alegria poder estar aqui na pancada para poder te representar. E a melhor forma de você poder participar do nosso programa é nos enviando a sua pergunta para que os nossos convidados possam respondê-la e fazer assim a sua participação acontecer. Você pode mandar a sua pergunta por e-mail no trocandoideias arroba cansonova.com ou através das mídias sociais no facebook.com barra trocando ideias ou através do twitter no arroba p trocando ideias. Quanto mais informação você nos der, melhor a gente pode responder a sua pergunta, dizer também de onde você é, dizer o seu nome. Mas, se você preferir manter o sigilo, por favor, mencione, faça um comentário e a gente preserva a sua identidade aqui no programa. Aline, você é missionária. Posso fazer uma pergunta particular? Pode, posso. Você é missionária da comunidade Canção Nova. Estou. Todas as terças-feiras você está aqui, como você mesma diz, representando aqueles que estão interagindo com você. Mas, pessoalmente, você usa as redes sociais para evangelizar? Eu uso, eu uso as redes sociais, principalmente o facebook. O twitter eu não uso muito, mas o facebook eu uso. Tanto as nossas matérias, né, colocar, fazer o povo conhecer o que a Canção Nova está fazendo, quanto, às vezes, colocar algum pensamento, alguma frase de algum santo, alguma coisa assim, para ilustrar melhor o que a gente vê. Então, você não só trabalha com as redes sociais, mas também você convive muito bem com elas. Convive, muito bem. Sei o lugar delas, coloco elas bem no lugar delas, mas utilizo ao meu favor. Muito bem. Obrigado, Aline. Vou conversar também com as damas, né, Elaine, seja bem-vinda. Você já, já estivemos várias vezes lado a lado, de frente com o outro, primeira vez que estamos aqui. Eu aqui dentro e você aí. Bem-vinda. Verdade, muito obrigada, padre. A todos que nos acompanham também, né, muito bom poder estar aqui. Estive um tempo fora e o pessoal fica perguntando, né, ah, não vai mais. Então, respondendo a quem está em casa, né, eu também tenho um compromisso com a Faculdade Canção Nova, a quem eu agradeço por estar aqui, aos meus alunos que ficaram fazendo os trabalhos enquanto eu estou aqui, né. Então, também, meu muito obrigado. E as pessoas que têm acompanhado pelas redes sociais, que são, sim, um meio de comunicação. Eu faço uma experiência muito rica dentro da psicologia, dentro daquilo que ela permite que a gente utilize como meio de comunicação, seja para informar sobre uma doença, um processo, uma frase que traga uma motivação às pessoas naquele dia. Então, a gente sente que essa interação, ela é importante, mas não é só ela, né, que nos faz humanos. Então, eu acho que também para falar um pouco dos excessos e do equilíbrio disso, que a gente pode colaborar no dia de hoje. Você também, pessoalmente, acabou de dizer, usa dessas redes sociais. Uso, uso. Para o seu profissional, mas também para outras coisas. Uso, mas tenho falado, né, até conversado com algumas pessoas de como trabalhar isso com mais moderação. Porque é algo que, existe até uma piadinha que se diz, né, entrei para dar uma olhadinha nas redes sociais e se passaram horas, né. Porque é algo que se você, de fato, for começar a mexer, ver uma notícia aqui, um link ali, uma leitura lá, não só coisas do dia a dia, mas às vezes você se pega ali um artigo que puxa outro e aí tem uma revista científica na minha área, né, e daqui a pouco se passaram, de fato, horas. E aí a gente começa a se ver numa situação de como administrar o tempo, tendo tanta tecnologia ao nosso favor. Então, também, aquilo que ajuda e aquilo que nem sempre favorece o relacionamento humano. A gente corre o grande risco aí de ficar numa bolha, né, e não ter relações, e não ter contato, e se fechar. Eu acho que esse é o lado ruim. Na psicologia, por exemplo, hoje a gente tem uma possibilidade permitida a nós, que é o aconselhamento através de equipamentos, como um tablet, como celular. Basta ter uma comunicação, enfim, um acesso à internet e você pode atender pessoas. Para quem mora, por exemplo, numa cidade que não tem acesso a um psicólogo, é um serviço fantástico. Então, algo que o Conselho Federal de Psicologia reconhece, que é uma modalidade que, inclusive, eu estou em breve me envolvendo, e que é um caminho. Tem pessoas que nos escrevem e falam, olha, na minha cidade não tem um profissional de confiança. Como fazer? Tem uma dúvida específica, com quem conversar? Então, nesse ponto, as redes sociais e, enfim, a tecnologia nos ajudam bastante. Isso é muito interessante, por quê? Porque é um ponto que não precisa ser presencial. Não, não. Por exemplo... A pessoa com a impossibilidade de ter um psicólogo pode ser consultado, podemos dizer, da sua própria casa, do lugar onde ele estiver. Sim, por exemplo, estou viajando e não posso ter a minha sessão. Ok, utilizo de tecnologia para ser atendido. Vou ficar um mês fora do país. Então, são todas as possibilidades que a tecnologia também nos dá. Eu acho que a gente também tem que se valer dela de forma construtiva. Muito bom. Como que a psicologia vê a... Porque a gente também aprende que também tem muita gesto, posição, como que eu me trato. Lógico, eu estou viajando, eu tenho acompanhamento, naquele dia eu não posso. Mas não é possível fazer 100% do tratamento via... Não, tanto que, por exemplo, o Conselho Federal de Psicologia nos diz o seguinte, trata-se de um aconselhamento limitado a 20 sessões síncronas ou assíncronas, ou seja, por um Skype ou por um e-mail onde eu vejo a pessoa, ou através de um e-mail, por exemplo, limitadas a um assunto específico. Não se trata de terapia, mas de uma orientação psicológica. Então, para essas pessoas que nos buscam, ah, eu estou com uma dúvida no meu relacionamento, ok. Quando o psicólogo percebe que aquilo dá margem para um processo presencial, então o direcionamento, olha, essa demanda não pode ser seguida por aqui. Vá para uma terapia presencial. Então, são os meios aí também que a tecnologia nos permite. Que nos vão facilitar. E a Elaine é psicóloga, como ela já disse, é especialista em psicologia pelo Conselho Federal de Psicologia, especialista em terapia cognitiva comportamental pela USP. Isso. E em recursos humanos pela FAAP. Atua desde 1999 na área e é professora universitária na nossa faculdade, Canção Nova. E ela também estará em contato com você pelo facebook.com.elaine.ribeiropsicologia. Isso. E pelo Twitter, arroba elaineribeirosp. Esses são os contatos da Elaine, que no terceiro bloco ela estará respondendo as suas perguntas. Agora o clero. Bem-vindo, Vá de Clóvis. Obrigado. Que bom estarmos reunidos nessa mesa redonda de troca de ideias, de partilha de vida, sobretudo. Que é uma característica também da TV Canção Nova, da nossa comunicação. Partilhar conhecimento, informação, mas sobretudo testemunho de vida também. Estou muito contente, recém-chegado de Brasília, aqui a Cachoeira Paulista, para compartilhar a missão um tempo aqui também. E que bom estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão interessante, que toca a todos nós e que certamente interessa a você que nos acompanha de casa, pela TV, pela internet e outras formas também de comunicação instantânea, que quer refletir um pouquinho conosco para aprofundar esse conhecimento e para trocar essa experiência. Trocando Ideias acontece aqui, mas acontece com você também pelas interações que vão sendo proporcionadas pelas mídias digitais. Vá de Clóvis, o senhor acabou de dizer que chegou agora de Brasília. Conta-nos um pouquinho o que o senhor estava fazendo por lá. Então, fiquei três anos e meio na missão de Brasília, pela comunidade Canção Nova, trabalhando na CNBB, na Comissão para a Comunicação. A CNBB, Conferência dos Bispos do Brasil, tem várias comissões pastorais. E a que eu atuei nos últimos três anos e meio, é justamente a Comissão para a Comunicação, voltada para a área das novas tecnologias. Sobretudo, para implantar, para tornar realidade a tão sonhada rede de informática da Igreja no Brasil, que tem essa finalidade de promover essa comunhão no ambiente digital e, ao mesmo tempo, também capacitar os agentes pastorais para uma atuação adequada na mídia, no ambiente digital, na internet, nas redes sociais, tudo o que envolve esse contexto. Então, foi uma experiência linda de vida que eu compartilhei ao longo desses três anos e meio na pessoa do Dom Dimas Lara Barbosa, que é recebispo lá de Campo Grande, que foi o presidente da Comissão para a Comunicação nesses anos. Com a irmã Hélide Maria Fogolari também, irmã Paulina, que foi minha combatente, né, junto comigo, nessa empreitada bonita de anunciar o Evangelho, de comunicar Jesus, mas também de promover o comunicador católico, comunicador cristão, diante de tantas iniciativas bonitas, tantas atividades que a gente viveu ao longo desses anos lá. A irmã Hélide, sobretudo, trabalhando a dimensão da pastoral da comunicação e eu da pastoral digital, que é o entendimento da internet, do ambiente digital, como um ambiente também pastoral, que requer esse cuidado, esse pastoreio da nossa parte, como padres, como bispos, como papa, também sobre como os agentes pastorais da igreja, os leigos, leigas, que estão engajados nesse ambiente. Muito bem. Padre Clóvis, o Padre Clóvis também, ele é membro da comunidade Canção Nova, está aqui já há 15 anos, né, Padre? Entramos juntos. Sim. O tempo já passou, são 15 anos, fomos ordenados juntos, na mesma turma, graças a Deus. Padre Clóvis é formado em Filosofia e Teologia, né, e foi esse assessor da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB. E ele estará também conversando com você através do Twitter, arroba PECLOVISCN, arroba PECLOVISCN, que no terceiro bloco ele estará respondendo também as suas perguntas. E aqui, do meu lado esquerdo, Gustavo Borges. Bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Padre. Como é que está você? Você já interagiu, né? Já trocou uma ideia? Que maravilha! Bem-vindo! Obrigado. Como o senhor disse no começo do programa, né, o programa é trocando ideias, aí eu fiquei assim, falo, não falo, mas... Foi ótimo! É interessante salientar essa informação, porque muitas vezes as pessoas se fixam somente no, não só no dispositivo móvel, mas na rede social em si, e acham que ali é o único meio de contato, né? Até mesmo com a evolução que tem tido de fazer, solicitar comida, de fazer pedido disso, daquilo, compras... Porque antes foi uma evolução a compra via web, né? Sites, aí depois agora já está no dispositivo móvel. E aí a gente acaba ficando nesse vício de ficar sempre no celular ou... Aí eu quis interagir um pouco, né? Porque é importante as pessoas terem conhecimento disso. Até porque também é um pouco da sua área, né? Hoje você é membro da Comunidade Canção Nova desde 2005, estatístico e estrategista do Sistema Canção Nova de Comunicação, é isso? Também. Também. Explica um pouquinho o que você faz do Sistema Canção Nova de Comunicação. Também. Também. Hoje o Sistema Canção Nova de Comunicação, ele virou uma superintendência, tanto a rádio, a TV e a internet, mas alguns setores técnicos dentro dele. E eu assessoro o superintendente nesse aspecto de estratégia e estatística dentro do sistema. Então, faço parte da equipe de redes sociais, não tão ativo quanto eles, mas mais no papel de estar junto, ver os projetos, acompanhar, ver por onde caminha. A minha história com rede social, ela começou faz tempo. Então, eu comecei a mexer com rede social em 2006, na França, morando lá pela Comunidade Canção Nova. Em 2009, eu trabalhei pela comunidade, eu auxiliei um deputado, um vereador nas redes sociais dele, porque na época o Obama tinha acabado de ser eleito via redes sociais, então era um boom. Depois, voltando para Canção Nova, eu trabalhei na parte de estatística e estratégia de mídias sociais do portal Canção Nova. Aí, agora, com as mudanças na infraestrutura, na estrutura da Canção Nova, acabei assumindo também esse papel mais de consultor, de acompanhar. Muito bem. E o Gustavo estará também conversando com você pelo facebook.com.br Gustavo Canção Nova e pelo Twitter, arroba Guga HB. Guga HB. Muito bem. Sejam bem-vindos. Temos muita conversa hoje. É uma coisa interessante, porque nós estamos chegando até você pela TV Canção Nova. Ou será que nós estamos chegando pelo computador? Ou será que nós estamos chegando pelo dispositivo? Nós estamos chegando até você de alguma maneira. Por isso, e como nós temos como uma missão primordial, vamos dizer, que a Canção Nova tem, evangelizar pelos meios de comunicação. Eu quero começar pelo Padre Clóvis. Padre Clóvis, é possível evangelizar pelos meios de comunicação? E quais são as pessoas que estão entrando nessa agora? Quais são os maiores desafios que elas vão encontrar? Com certeza é possível, porque a comunicação é inerente à cultura, à identidade do ser humano. nós somos comunicadores. Somos seres comunicadores. Inclusive, o documento de Puebla, número 1064, ele vai nos dizer que evangelização, anúncio do reino é comunicação. Então, quando nós evangelizamos, nós comunicamos e a autêntica comunicação na dimensão da fé, ela é evangelização também. E nesse tempo em que a comunicação é tão valorizada, porque as grandes evoluções do nosso tempo, elas são pautadas pela evolução da comunicação e, de um modo especial, da comunicação digital, como a gente tem conversado aqui. As inúmeras possibilidades que as comunicações, que as ferramentas de comunicação são instantâneas, que as tecnologias proporcionaram. Hoje, a gente sabe que um smartphone se tornou um ponto de referência, de reportagem, de matéria, de comunicação entre pais e filhos, de consumo de conteúdos, de informação, mas também de testemunho, de evangelização. E o Papa Bento XVI, numa das suas mensagens para o Dia Mundial de Autocomunicações, inclusive de 2013, ele intitulou o tema daquele ano de redes sociais portais de anúncio de fé. Então, a rede social, que hoje é rede social digital, pelos meios de comunicação digitais, ela se torna um portal de anúncio e de evangelização. Por que anúncio? Por que evangelização? Daí o Papa vai nos ajudar a refletir que a igreja é chamada a estar onde estão as pessoas, anunciar o evangelho e ajudar a refletir onde as pessoas estão. E a internet evoluiu para se tornar um ambiente, uma ambiência comunicativa, uma nova ambiência, onde as pessoas dialogam. Eu fiquei vendo a Elayne conversar com o Gustavo, aqui agora há pouco, e eu fiquei pensando que interessante, por que será que as pessoas passam cada vez mais tempo nas redes sociais? Porque elas extrapolaram a barreira de rede social, se tornou ponto de encontro, ponto de consumo de entretenimento, você paga conta agora também pelas redes sociais, você compra, você lê as notícias, você interage com as pessoas, uma convergência de ações proporcionada pela tecnologia. Tem riquezas inigualáveis nesse processo, tem desafios também. Um deles já foi elencado aqui há pouco, com relação à dependência tecnológica que se expressa no excesso do uso do aparelho, muitas vezes na alienação também. Não se trata da gente querer demonizar a tecnologia e a técnica. É importante perceber os valores, mas alertar também para os desafios. Essa é uma das missões nossas como evangelizadores. A igreja entende, busca compreender a realidade. O Papa Bento XVI, 2013, também vai nos dizer que uma prerrogativa fundamental para nós, como cristãos, no ambiente digital, é um conhecimento aprofundado desse ambiente. conhecer bem para evoluir na dimensão da enculturação do evangelho para anunciar de maneira enculturada. Então, sem um conhecimento aprofundado, fica limitado até a gente emitir um julgamento. A gente pode ter um preconceito de querer julgar a rede social. Ela não é de Deus, é demoníaca. Eu me lembro até que nos cursos que a gente dava, eu e a irmã, no Brasil todo, na PASCOM, tem muita gente da Pastoral da Comunicação acompanhando, alguns já mandaram mensagens aqui, depois a gente vai lembrar de vocês. A irmã gostava muito de falar dos períodos da igreja, da comunicação na igreja. Num dos períodos que era da censura, quando surgiu o cinema, alguns da igreja falaram que era coisa do demônio. Depois, foi se percebendo que o cinema tinha um potencial incrível de formação, de educação e de evangelização. Quando a igreja despertou, até um pesquisador, não vou me lembrar o nome dele de fora agora, ele dizia assim, que quando a igreja se despertou para isso, o cinema já estava mesmo na mão do demônio. Quer dizer, demorou para chegar lá. Graças a Deus, não é assim mais. Nós temos quatro mensagens só do Papa Bento, 16, falando da internet, do contexto da era digital, do ambiente digital, como um lugar oportuno para anunciar o evangelho. Lembrando que esse anúncio é, sobretudo, testemunho. A minha escolha, a minha presença como cristão nesse ambiente novo, que é o ambiente digital, determina, se não mais, do que até as mensagens de evangelização direta que eu insiro ali. Até o Papa vai dizer, acho que não sei se vai ler depois aí um trechinho, ele diz assim, que evangelizar na cultura digital vai além de colocar imagens sacras, mensagens religiosas, vai além. É, sobretudo, testemunho. O cristão que testemunha com a sua vida, as escolhas, as opções, o seu caráter, as suas preferências de vida, os seus posicionamentos nas várias áreas, ele evangeliza também, não só colocando o conteúdo cristão. Muito bem. Isso é um, o padre, ele tomou meu lugar na Pascom, quando ele foi falando. Eu fui no Multicom do Rio uma vez falar, e lá eu fui questionado. Multicom, só para quem não sabe o que é. Multirão de comunicação. Multirão de comunicação, isso. Eu fui questionado, as minhas redes sociais, os meus perfis de rede social, não é um perfil que trata 100% de evangelização. Eu posto, claro, tem coisas. Com certeza não vai ter nada de contra-testemunho. Mas eu falo muito mais de tecnologia do que de evangelização. Mas é o que o padre falou, a posição ética, como a gente vive, como a gente se comporta, é essencial. E eu lembrei de uma frase que o padre Antônio Spudaro falou, uma vez aqui em Cachoeira Paulista, que ele disse que a internet não é mais um local, ela é um meio já de evangelização. Porque antes nós íamos até a internet. Ah, vou me conectar na internet. Vou entrar. Vou entrar na internet. Hoje não, hoje a gente é 100% conectado. Quem não desliga o celular para dormir está 100% conectado. Isso é muito interessante. O testemunho tem que ser testemunho, e não só frases de evangelização. Isso é muito interessante que você traz, porque muitas vezes a gente pensa que vamos evangelizar, como o padre Clóvis disse, nós vamos evangelizar somente com a... Colocando imagens de santo, colocando homilia diária, coisas desse jeito. Mas não, nós vamos evangelizar sendo gente lá, mostrando o nosso testemunho, mostrando quem somos. Isso vai trazer uma evangelização também. Até porque a nível de alcance, se eu estou falando só de Jesus, ou de Maria, ou de algum santo, eu estou falando para um público que já está seguindo por conta disso. Então, se eu não fujo um pouco do meio pelo qual eu estou indo, eu não vou atingir quem não conhece Jesus. Eu vou continuar sempre evangelizando os evangelizados. E a forma de evangelizar os não evangelizados é eu me comportar de uma forma como... Não, lógico, não só distanciado dos evangelizados, mas atrair quem não é evangelizado. Muito bem, nós vamos continuar falando, mas antes eu quero divulgar a revista Canção Nova deste mês. E tem um tema, o amor e a nossa missão, a família plenamente viva. Está vindo aí o sínodo para as famílias, o encontro mundial das famílias. E a Canção Nova, nesse mês, está com uma edição especial da revista, que é inteiramente sobre a família. A família que, inclusive, pelas redes sociais, tem sido tão atacada, né? Então, está aí a revista Canção Nova. E você pode se tornar sócio para receber essa revista pelo site clube.cancionova.com ou pelo nosso telefone 1231 86 26 00. 1231 86 26 00. Nós vamos agora para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta trocando ideias. Tchau. 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 Tchau.